Nós vamos dar continuidade às gestões asitosas que me antecederam, em particular a do conselheiro Valdeci Pascoal, no sentido de fortalecer cada vez mais o sistema de controle externo brasileiro. Não obstante a Tricom ser uma entidade classista, que representa todos os membros dos tribunais de contas, a nossa atuação ao longo dos últimos anos tem se dado no âmbito institucional. Diálogo permanente com o Parlamento, em particular com o Congresso Nacional, diálogo com instituições de controle, no sentido de desenvolver ferramentas para um controle mais eficiente, mais eficaz de desenvolver instrumentos de aproximação com a sociedade e, neste sentido, o advento das redes sociais tem um papel importantíssimo nesta estratégia de aproximar os tribunais de contas do Brasil, da população e, sobretudo, de aprimorar cada vez mais o controle externo no sentido de agir preventivamente. Um conceito que se diz que é muito mais eficaz fazer biópsia do que autópsia. E é um fato. Então nós precisamos investir nas auditorias com comitantes, ou seja, ao tempo em que, por exemplo, as obras são concretizadas, são realizadas, em que os serviços públicos são prestados. Para que esses serviços, principalmente aqueles serviços essenciais, como educação, saúde, segurança pública, possam atender à expectativa da população brasileira. Há também um outro desafio, que é qualificar, que é preparar o gestor público para a enorme e difícil missão de gerir a coisa pública. Os tribunais de contas são depositários do maior número de informações no setor público brasileiro. Os tribunais de contas disponibilizam as suas escolas de contas aos gestores para que eles se preparem, para que eles possam tirar as suas dúvidas e procuram, nesse sentido, acertar quando administram. Então são inúmeros os desafios que nós vamos tentar desenvolver ao longo desses dois anos, onde a palavra de ordem é trabalho e unidade. Precisamos nos unir cada vez mais para fortalecer o nosso sistema. Obrigado.